Só de sacanagem, pessoal, só de sacanagem, essa bicha me fez passar a raiva. Bom, pessoal, depois de matar aquele gigante lá no Rio Ansel, a gente vai tentar começar a exploração aqui da área de Kaelid. Eu tô aqui na Igreja Fumegante, aqui perto já tem uma Térvore. Vamos lá, dar uma olhada se a gente consegue enfrentar ela. Se eu não me engano, ela ficava por aqui, não é? Eu acho que essa Térvore, ela ficava ali embaixo. Tem uns maguinhos aqui, eu vou ignorar eles. Ó, a Térvore tá aqui. Nossa, esse dano, véi. Olha esse dano. Tem que matar aqueles carinhas antes, né? Beleza. Olha isso. Olha esse dano, mano. Mano do céu. GG. Ai, ai. Ai, meu Deus. Quase que eu morro de podridão, Escarlate. GG, Tárvore menor. Lágrima de cristal de rajada verde. Lágrima rachada envolvida por chamas. Caraca. Tá aí, mais uma Tárvore vencida. E que apelação que tá a minha arma. Meu Deus. Ó, pessoal. Logo depois de matar a Térvore aqui, bem atrás dela aqui, ó. Ali é onde a gente matou ela. Tem uma porta esquisita aqui, ó. Deve ser uma masmorra. Vamos ver. Catacumbas da Térvore menor. Vamos ver o que temos pra nós aqui nesse lugar. Hum, podem vir, podem vir. Agora esses bichinhos virou... Nada. Viraram um nada perto dessa espada. Que apelação, velho do céu. Opa. Olha a trap. Olha a trap. Em algum lugar, alguma porta foi aberta. Goresh é esse lugar, né? Com certeza é naquela área ali. Seguinte, pessoal. Depois de rodar igual uma barata tonta, basicamente é, ó. Aperta o botão. E cai. Dark Souls e seus segredos. Chegamos num local aqui. O problema é que a gente tá com... Com podridão. Eu vou equipar aqui pra curar. Podridão. E vamos em frente. Ixi, mano. Agora lascou, viu? Lascou, viu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, peguei uma cinza daqui. Oxi, uma pedra de forja sombria, oito. Tchau, tchau. Hum, parece uma cilada, velho. Acho melhor descer pelo lugar mais baixo. Cara, o tamanho dessa espada aqui vai ser um problema. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. que eu tenho. GG pra você. É um poder que nem eu... Ih, rapaz. Ih, rapaz, tem boss. Apóstolo da Pele Divina. Ai, ai, viu? Voltei a ser um fracote. Filho de uma mãe, velho. Caraca, velho. Eu dou um ataque forte. É, não vai dar muito bom essa estratégia não, velho. Filho de uma... A ganância é um mal enorme, viu, velho? Ai, velho, tá difícil. Que bicho... Que bicho agressivo, velho. Puta que ti, pariu. Foi bem divertido esse tempo que eu passei por aqui, mas, né? Eu acho que... Deu, né? Não rola não, velho. Eu nem tenho o suficiente pra invocar. Ok. 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 Tchau, tchau. 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 Meu Deus, olha o tamanho disso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Calma, calma, calma. Calma, calma. Nossa senhora Ela tá brava Brabíssima Nossa Que braba Sai de perto Um Dois Cara, mas que porcaria Eu só não tô ganhando Porque eu tô Com esses dois Negócios ali de mana Que eu não preciso Eu vou almoçar depois Depois que eu matar essa árvore Só de sacanagem Pessoal Só de sacanagem Essa bicha me fez passar raiva Só de sacanagem Só de sacanagem Eu vou Cadê ela Cadê ela É lá no fim da estrada, né Puta que pariu, hein Só de sacanagem Só de sacanagem, mano Eu vou ativar uma grande runa Só pra matar essa safada Sério, meu Essa bicha me estressou agora, velho Vamos lá Agora Essa árvore me fez ficar puto Eu vou usar um arco de runa Bom Tô com Estou com Com a runa do Grodrick Agora ativada Com a runa do Grodrick agora ativada Ela pelou, hein Olha lá Não parou, não Olha isso Ah, que injusta, velho Ela pelou, velho É, ela descobriu Que eu tô usando O negócio do Grodrick Olha isso, velho Jogo filho da mãe, mano Caraca Parece que meu dano reduziu Eu vou usar o Grodrick Que fez ela Ela ficar mais forte, parece Entendi nada Antes eu tava tirando mil Eu jogo filho da mãe, hein Parece que piorou Ok Tchau Olha lá. Um. Doors. Ela escalou, velho. Não pegou. Não pegou. Não pegou. GG. Que árvore complicada. 90 mil. Lágrima ciça. Opala. Lágrima rachada com espinhas de pedra. Ô, louco. Que dificuldade. Vamos lá. Tá vencida. Bom, vamos lá. Dá pra subir de nível aqui. Eu preciso... Gastar algumas aqui. Eu acho que vai precisar de mais. Será que dá? Vamos ver. Subir de nível. Força. Ó. Pediu 57 mil. Tô com 40 e pouco. Não vai rolar, não. Vou ter que dar mais uma farmadinha pra conseguir subir o próximo nível. Tem um ursão aqui. Tem uma caverna aqui. Cavernas da fenda do dragão. Eita, velho. O que que será que temos aqui? Não, mano. Inventar urso sem cavalo? Não, mano. Pedra de aquecimento. Eu tô achando que essa pedra de aquecimento... Deixa eu ver se ela é... Runa dourada. Aí... Talvez dê. Talvez dê. Talvez dê. Pronto. Não vai dar. É 57, né? Vai dar a conta. Será que vai faltar? Vai dar a conta, hein? Vai dar a conta, hein? Esses urso, cara. Enfrentar esses urso. Opa, um pouco de vitalidade. Opa, um pouco de vitalidade. E aí, vai dar a conta... E aí, vai dar a conta, hein? É que faz o problema, hein? Senão... Sangue de fera O que mais? Não é só isso Tem coisa aqui Deve ter boss aqui, viu? E pelo cheiro Dos inimigos Se eu não tô conseguindo matar um lobo Pelo cheiro Da coisa, não vai ser nada fácil Nossa senhora Onde que é a saída Disso aqui, véi? Meu pai amado Onde tá a saída disso aqui, gente? Parece que não tem saída Tentar pegar aquele cara ali no stealth, né? Olha a gente pega aquele cãozinho doido ali Ele se confiou de mim E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? Morrinho Ok 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 Talismã Raco de fogo 2 Tá aí Você viu que eu voltei a lutar como se eu fosse um plebeu né? Aí deu bom Foi bem de boa assim, bem calculado Porque eu voltei a ficar fraco de novo né? Bom Por hoje é isso Estamos aí Nível 98 38 de vitalidade 28 de fortitude 54 de força 21 de destreza 22 de inteligência Por hora é isso Por hora é isso 2 2 2 2 3 2 3